Mais uma decolagem aqui no aeroporto de Sorocaba Dessa vez um bimotor se prepara para decolar Olha só que beleza Bimotor lindão Vai se colocar aqui na cabeceira da pista Para o processo de decolagem Olha só que bonitão Lá integrei para você Você que curte esses vídeos Você que é inscrito no canal Você que não é Se você puder se inscrever, se inscreva Para que nós tenhamos mais força Para postar mais conteúdos desse tipo Olha só Potência nos motores Olha só se preparando para decolagem daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vai estar saindo do chão Vamos lá, vamos pegar passo a passo atrás ali da árvore Passo a passo, olha só O momento da decolagem Está ventando muito aqui No aeroporto de Sorocaba você consegue perceber Como a aeronave balança Está ventando bastante aqui no aeroporto de Sorocaba Onde nós moramos aqui venta muito Mas aí você percebe a decolagem perfeita Aqui na zona norte Aeroporto de Sorocaba Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau